Governo Timor-Leste, Lihusi, Conselho-Ministro, aprova decreto-governo con abacriação, missão, apoio, processo, recenseamento eleitoral guinebissão, dinan-ri-hunrua-rua-nolores-sinrua, ma-pre-g-be-ri-hunrua-rua-nolores-sinrua. Aprovação decreto-lei con abacriação, missão, apoio, processo, recenseamento eleitoral guinebissão, dinan-ri-hunrua-rua-nolores-sinrua, ma-pre-ginebissão, dinan-ri-hunrua-rua-nolores-sinrua, né, e rusi encontro conselho-ministro, nebe-preside rusi primeiro-ministro, Taur Matangrua, quarta-feira-semana, né, e a Palácio-Governo de Lih. Ministro-Presidencia, Conselho-Ministro-Interrino, Rui Agosto Gomes, e a minha conferência imprensa, a jornalista Sira explica. Criação, ma-pre-ginebissão, dinan-ri-hunrua-rua-nolores-sinrua, né, baseia-ba-pedido, ato apoio, organiza-no-realiza, recenseamento eleitoral guinebissão. Timor-Leste, em missão, apoio, ginebissão, ba-processo eleitoral, ha-hu-ona-desde, dinan-ri-hunrua-sanolores-sin-tolu, to dinan-ri-hunrua-sanolores-sinrat. No Iatina-ri-hunrua-sanolores-sin-tolu, rui-halau-eleção livre no justo e apais-nebá. Missão, nesse foi a assistência técnica na promovação, formação, no capacitação, recurso humano, ba-orgão, na administração eleitoral guinebissão, ato promove equipamentos tecnológica, ba-resenseamento eleitoral. Se for a assistência técnica, não promove a ação, formação, na capacitação, recursos humanos, ba-organização, ba-organização, ba-organização eleitoral guinebissão, ato promove equipamento, no nosso ato promove equipamento tecnológico, por real, o recenseamento eleitoral. Além de, no governo, nós aprovamos o projeto de resolução governo, com o apoio financeiro para a realização, atividade e recessão, na comemoração, na elevação, Dom Virgílio do Carmo da Silva SDB, a Nessan Cardeal Timruanda Hulu. O Conselho de Ministros, nós aprovamos o projeto de resolução governo, na B, apresenta o senhor ministro de Finanças, ao Brássico, com o apoio financeiro para a realização, atividade e recessão, na comemoração, na elevação, Dom Virgílio do Carmo da Silva SDB, a Nessan Cardeal. O governo valoriza o significado do gesto e da NEM, o que se presença, na importância, a Igreja Católica NEM e a sociedade de Moroan, no associa e, em momento, Mores, Coletivo e da NEM, pode, apoia, no comemoração, atividade e recessão, Dom Virgílio do Carmo da Silva, a Nessan Cardeal Timruanda Hulu, Tambanemaca, Conselho de Ministros, nós aprova apoio financeiro ao valor R$ 220.732,00, para a realização, atividade e serem na beira-feira, mais a restituição do governo, foi em celebração, acordo de subvenção pública entre o governo, na Conferência Episcopal Timruanda. O governoもし aprova a apoio financeiro ao valor R$ 100,00,00 Dólares, americano, rígul, atos ruas, 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 ruas. A elevação, Dom Virgílio do Carmo da Silva, a Cardeal, Ser-Ralau e a Consistorio e, a Lôron-San Luresin, ritu, fulana, gostú, tínen, rígul, ruas ruas, 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 ruas. Reportagen Mariquita da Silva, Televisão Timor Pós Obrigado.